Eu queria ser só aquele drelo ali, daquela vaquejada Eu queria ser seletor de drela Pra viver em sua boca, em toda vaquejada Eu só era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrado dela Moreira, serena da cor do pecado Me deixou no chão, sem cair no cavalo Eu senti a dor, sem fazer amor Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Da calmar e loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama, não é só prazer Deixa eu ser sua prisão, sua fuga Da calmar e loucura, quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Pra viver em sua boca, em toda vaquejada Eu só era ser aquela fivela Pra passar a noite toda agarrado Moreira, serena da cor do pecado Me deixou no chão, sem cair no cavalo Eu senti amor, sem fazer amor Deixa eu ser a lenha da cor do pecado Me deixou no chão, sem cair no cavalo Eu senti amor, sem cair no cavalo Quero amar você Deixa eu ser a lenha da sua chama Mostra que o vaqueiro ama, não é só prazer E não é só prazer E não é só prazer E não é só prazer Oh vida diga Oh vida diga Oh vida diga Oh vida diga